Estou me acionando aqui ao vivo, Divino Rufino me chamando. Você lembra do caso da motociclista morta atropelada na Rua 10 na semana passada? Aquele caminhão baú, né? A mulher estava ali, tinha levado o marido ali no trabalho, estava voltando para casa quando foi atingida por esse caminhão baú. Pois é, o motorista desse caminhão, ele remarcou o depoimento, né? Estava previsto para prestar depoimento hoje, mas o depoimento foi remarcado e o Divino vai explicar para a gente o que aconteceu. Divino Rufino, boa tarde para você. Boa tarde, Oluares, boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Pois é, Oluares, o depoimento estava marcado para hoje, às 11 horas da manhã, mas foi remarcado. O advogado do motorista que provocou esse crime de trânsito entrou em contato com a delegada Ana Cláudia Stoffel, aqui da DICTE, e pediu para remarcar. Daqui a pouquinho ela vai explicar para a gente essa situação. Vamos só relembrar o caso? Esse crime de trânsito ocorreu no dia 18 de janeiro, durante a madrugada. A Elda de Souza Oliveira, de 29 anos, ela estava numa motocicleta, tinha deixado o marido no trabalho, estava voltando para casa, ela parou no sinal vermelho, parou no sinaleiro, o sinal estava fechado e ela parou. Quando foi atingida por trás, por esse caminhão. O motorista é um homem de 45 anos, de Brasília, que estava com a carteira vencida e várias multas na carteira. Vamos conversar, então, com a doutora Ana Cláudia Stoffel, da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, que vai trazer para a gente mais detalhes do inquérito que está em andamento. Doutora, boa tarde. Por que o advogado desse motorista pediu para remarcar o depoimento? Boa tarde, boa tarde a todos. Então, o advogado ligou, pediu para remarcar, em virtude de que o seu cliente o constituiu hoje, e aí ele precisava de um tempo para ter uma análise do inquérito para poder exercer a sua atividade e defender o seu cliente. Em virtude de que a sua oitiva não causaria prejuízos, pois as provas materiais de local, as imagens, os fotossensores, já estão todos em disponibilidade da Delegacia, como não haveria prejuízo, nós autorizamos e ele será ouvido sexta-feira. Já tem data, então, definida. Na próxima sexta, uma e meia da tarde, vai ser ouvido o motorista. Exatamente. Doutora, vamos só relembrar o caso. No momento ali do crime de trânsito, os agentes da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito estiveram lá no setor central, conversaram informalmente com esse motorista. O depoimento formal ainda vai acontecer, como a gente disse. O que ele alegou? Porque a motociclista estava parada no sinal vermelho e ele veio, não estava em alta velocidade, mas atingiu ela em cheio e ela acabou morrendo no local. O que ele falou? Ele estava mexendo no celular, ele estava distraído. O que ele alegou naquele momento? Então, informalmente, para a equipe plantonista da Delegacia de Trânsito, ele simplesmente afirmou que não a viu na pista. Então, ele só percebeu que tinha acontecido o acidente após o acidente ocorrer. É importante salientar que ele fez o bafômito, o bafômito dele deu zero. Ele permaneceu no local e prestou socorro. E também, depois, a gente teve acesso ao fotossensores, onde ele estava aproximadamente a 36 km por hora. E podemos afirmar, sim, que realmente ele passou no semáforo vermelho. Ou seja, a motociclista estava parada legitimamente no sinal vermelho, que estava vermelho para ela. Esse motorista, então, ele pode ser indiciado por quais crimes, doutora? Olha, o artigo 302, que é o homicídio culposo, o 309 é em virtude de que o mesmo tinha a carteira de habilitação já vencida. Obrigado, doutora Anacaldi Stoffel. Eu volto com você no estúdio, Aloare.